É isso aí, tem que saber ruxar, se souber ruxar... Ô Lipinho, ô Lipinho... Você já jogou contra o do Legend? Mó noob... Já, já dei pau, ele puxou o cabo. Eliminado! Não, eu pergunto se você já jogou contra o do Legend. Não matou, mano! Caralho, 80 tiros! Olha que lag, filho da puta, mano! Essa ranha, mano! Vagabula! Ah, mano! Só pra fazer no Beast, mano! O gladiador BR também tá de lag, tio! Tá na hora de ficar corrida, mano! É assim, vem antes que seja tarde demais! Caralho, que jogo feio desses malucos, mano! Chegou pra jogar demais demais! A gente vai cair demais demais! Tem que jogar demais demais! Tu tá certo! Agora, tá pronto! Não vai ter mais demais demais! Juizinho, mano! Não vai ter mais demais! Eu sei! Porque os caras estão juntos e usando o lag, mano. Hora de fazer alguma coisa. Claro, claro, claro. Olha, mano, atrás da parede, velho. Isso é louco. Vai se foder, mano. Obrigado. Caralho, mano. Eu tenho que pegar o pente inteiro para o cara cair, velho. Deixa eles virem. Nós estamos ganhando. Foda-se eles. Ouviu o plano? Ouviu o plano? Nós estamos em par. Eles não estão ouvindo nós. Deixa eles virem. Avançar contra a lag é perde o jogo, fi. Nós não é amador. Nós está aqui para ganhar essa porra. Muito violento para você? Boa, boa, boa time. Segura, segura. Ouve o pai que o pai é de guerra, tio. Não me desistir assim há anos. Não me desistir assim há anos. gasto, peço, peço. Estou atividades do noob. Deixa eles virem. Desistir! Não me desistir? no cu, bando de noob lixo, amanhã, amanhã eu quero eles no YouTube, tá tudo aqui, deixa eles, não arrocha não, caralho, tô sozinho aqui, fodeu, aí vem esse, aí, não, 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 tá todo mundo aí, deixa eles voltar, nós tinha aberto vantagem, estamos perdendo a vantagem, vamos subir lá, porque lá eles não sabem de onde nós tá, não, nem atira, guarda as balas, guarda as balas, lá não tem salvador pra reabastecer, deixa eles vim buscar, eles não querem ganhar, roubando, vai ter que se esforçar um pouco mais, eu não vou evitar aqui, toma aí porta tá bom pra você? atira no charruza que ele tá derrado, ae, vai noob do caralho, vou zoar pra caralho quando ela vem é, pô, o link desse spawn no cú no YouTube pra todo mundo ver que eles já vão roubando e perde Aí vem ele Caralho Vou matar, vou matar Oh, vamos segurar lá em cima time, lá em cima mano Não vamos caçar eles mais não, sobrou só 4 kills de diferença Ele está fazendo isso para virar o jogo no final Eles vão ativar o lag no talo e vai virar, não pode perder a vantagem Senão eles voltam para o comando E aí Gotenks, volta para cá, volta para cá Vai que eu te dou apoio Vamos matar ele, vamos matar ele então É, você precisa mesmo Caralho mano, que engraçado esse ranho Segura Só vai Trabalhamos juntos Ah, pobrezinho Eu te acertei Hora de você lutar Boa time Sai, 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 sai Corre, corre Corre, corre Precisa de equipamentos? Segura! Como passa tudo isso? Não vou... Peguei esse. Vamos lá para zoar. Vamos lá para zoar esses noobs. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Oh, não é de lag. Isso é muito lixo mesmo. Cê é louco, tio. Não usando lag Que vergonha Muito ruim, muito ruim Tem que treinar demais Tem que treinar demais Muito ruim, muito ruim De lag, mano Se orienta, velho Tem vergonha não? Tem vergonha não, velho